Olá, está no ar o Momento Cultural, a sua agenda de eventos da semana. A Galeria Homero Macena recebe a exposição Sujeito Oculto do artista plástico Ivan Grilo. Ele apresenta uma série de trabalhos em que a questão principal é um processo poético de utilização de fotografias de arquivo. A mostra também conta com certidões de nascimento históricas, editadas digitalmente e impressas no papel manteiga. Sujeito Oculto fica em cartaz até 22 de julho e a entrada é franca. Episódios da história do Espírito Santo foram reunidos pela Casa de Memória de Vila Velha e estão expostos na Assembleia Legislativa. É a mostra Espírito Santo de Capitania Estado. São banners que reúnem textos e gravuras, além de mapas antigos. A exposição fica em cartaz aqui na Galeria Francisco Schwartz até 24 de junho. A Companhia de Teatro Urgente apresenta o espetáculo Playback no Teatro Universitário nos dias 25 e 26 de junho. A peça conta a história de dois atores isolados no meio de um dilúvio provocado pela zona de convergência do Atlântico Sul. Enquanto aguardam o resgate, fazem uma excursão ao backstage da arte e da cultura. A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou o prazo de inscrição para o Concurso Nacional de Marchinhas Carnavalescas Cidade de Vitória. É o prêmio Sérgio Sampaio. Você pode se inscrever até 27 de junho. Serão distribuídos mais de 15 mil reais em premiação e as inscrições são gratuitas. Dentre as músicas concorrentes, serão escolhidas 30 composições por uma comissão de seleção. O resultado será divulgado pelo portal da Prefeitura. Serão três eliminatórias, classificando quatro composições em cada uma. As 12 músicas finalistas participarão de um CD coletânea com uma tiragem de 2 mil cópias e gravado ao vivo durante a etapa final, com estúdio e produção de profissionais. O edital e a ficha de inscrição deste concurso estão no site da Secretaria de Cultura, www.vitória.es.gov.br barra SEMC. E o Momento Cultural de hoje termina por aqui. Você pode divulgar o seu evento à vontade aqui no nosso programa. Basta enviar um e-mail para tvassembleia.al.es.gov.br. Até o próximo encontro. TV Assembleia, Canal Cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho